Sorocaba Sorocaba Agora vamos pegar Castelo Branco Pra quem vai sentido interior, não é a música? Como chama aquela música? Pra quem vai no cemlômetro quarenta e cinco da castelo No quilômetro quarenta e cinco da castelo Pra quem vai no sentido interior Olha o movimento Castelo Branco Movimentado o Brasil, velho O Brasil não para, potência Aqui que é carro O Brasil não para, potência